Olá, cambada. Então, menina a ter destraída, o que nós achamos aqui? Esses aqui é assim, a vida deles vai ficar parado em cima de um pau seco, esperando alguém se arrombar na vida. Morrer, né, Guilherme? Pra eles comer o bagaço. Olha lá, os urubus. Ah, bicho! Não tem medo não, olha lá. Bora pescar, bora a ter destraída. Deu no comando. Olha lá, gente, com menos bizurinho. Olha. Tem uns bizurinho voando, ela está doida comendo, ó. Olha lá, senta, eles vão voar, vocês vão ver aqui, ó. Olha lá, vai atacar, ó. Olha. Olha lá. Olha, dá pra ver os bizurinho, ó. Bem pouco, mas dá pra ver os insetos, ó. E aí elas atacam, ó. Olha que massa, ó. E elas pegam, elas não erram não. Elas vão em cima e pegam. Partiu. Pescar. Na lagoa. Onde a polícia deu um susto em nós aqui, ó. Partiu de novo. Tamo junto. Deus no comando aí, gente. Partiu o lagoão aí das brutas, hein. Olhando a vara de bambu. Vamos ver o que vai sair pra nós aí. Se Deus quiser, vai ser topo. Vai ser pescaria filé. Vai sair traíra bruta. Já peço humildemente. Curte, compartilha. E Deus possa abençoar cada um de nós. Se Deus quiser, essa pescaria vai ser filé. Vai ser puxada bruta. Traíra de puxada bruta. Se Deus quiser. Valeu? Tamo junto. Bora treinar os peixes. Gente, tem um bicho aqui, ó. Escutou? Escutou. Tá aqui, ó. Deus doce da pomba, bicho. É o que é, cara? Fica louco passando o meu pé, bicho. Tá aqui, ó. É o que é? Hã? Olha lá. Olha lá. Um tatuzão, cara. Gigante. Olha aqui. Olha ele aqui. Hã? Bicho, ele anda por baixo da grama. Você acredita? Olha ele aqui. Olha lá. Olha. Tá tudo grano da pomba, Guilherme. Pisei nele aqui, olha que louco. Tá aí, vê que você tá moeda aqui, ó. É o que? Pedra? Não, galinha. Pise aí em cima, que ele sai. Cadê ele? Tá indo pra moeda. Hã? É aqui no samueda. Pise aí em cima, vê se ele sai. Que louco, bicho. Tá aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Grandão ele, ó, velho. Rapaz, gigante. Rapaz, me deu um susto, hein? Tira aí e bora pescar. Bada, nós vimos um tatuzão. Nós queria gravar pra vocês verem, mas não conseguimos. Mais grande, né, Guilherme? Olha o tatuzinho da pomba. Tatu grande da pomba, menino. Galinhão. Também é um susto que ele passou em cima do meu pé. Não sabia o que que era, mas que precisa não pular o que eu dei. Mas agora chegamos na lagoa. Bora pegar as traíras agora. Lagoa tá do tipo aqui, ó. Só esperando nós puxar as brutas. Lagoa, bonito. Hoje não tem vlog não. Hoje é na vara mesmo. Aí. Vamos parar de enrolar e bora pegar as brutas. E aí, cambada. Lagoa das Antas. Aqui é a Lagoa das Antas, ó. Mas ela não sai desse lugar aqui, essa lanta. Mas não é que é que seja a Lagoa das Traironas hoje, hein? Vamos pegar. Daqui a pouco eu vou arrastar umas brutas pra vocês aqui. Aí, pessoal. Escutem o barulho do mato, ó. Da lagoa, ó. Olha pra vocês verem, ó. Sapa e grilo, ó. As rãs. Isso tá faltando as traíras da guarda-graça. Olha aí. Esperar pra ver se bate pelo menos uma hoje, né? Olha lá, gente, ó. A vara do Rafael puxou. Eita, lasqueira, Guilherme. Puxou bem do mato. É grande. Vixe. Olha. Olha lá, gente. Eita, lasqueira. Tá pega? Olha lá, tá mesmo. Eita, pega. Eita, velho. Nossa, Rafael. Que lápis de traíra. É grande demais? É mais ou menos. É doido. Olha o tufo de mato que veio. Não, deixa eu tirar da mão. Mas é bonita, rapaz. É grande. Vem, mas vem com uma tufo de mato. Uma vez eu vou pegar um tufo de mato desse, fui tirando, menino. Quando eu vi, tá comendo a traíra. Me assustei. É doida. Olha aí a traíra. Então eu vou pegar a traíra, né? Vou pegar ali, cara, pra tirar isso, hein? Vai pisar, né, Rafael? Vai pisar ali, cara. Vou lá buscar. Olha aí. Olha o tamanho. Nossa, velho. Primeira do dia. Se Deus quiser. Vai sair mais. Vamos pegar mais. Opa. Tô aqui, uma bicharia. Agora eu não peguei a outra aqui. Essa é a fequeira bem grande, hein? Não peguei um mato. Já arrastou e arrastou a outra aqui. Bora lá. Ó, ó. Pegou? Eita, pega! Olha o tamanho dessa, velho. Essa daí é doida. Essa daí é realmente muito grande. Opa. Segura. Tá parecendo o tatu da Calora lá, pra nós tentando achar o bicho. Alô, garotão! Ó. Pequenininha, galera. Essa daí é criada, hein? Opa. É doida. Atentei, velho. Tava quietinha. Ó, da sonhada. Ó o tamanho, camarada. Ó. Vamos pegar mais aí? Vamos. Deus no comando. Vamos soltar e pegar mais. Vai, gente. Já só pegou outra bruta. Ai, tá mais um mato. Eita. Puxa, corre um bicho aqui. Fazendo a volta aqui já já. É doida. Você roubou isso, Rafael? Eu vi. Roubou. Bora lá, então. Eita, Rafael. Era burro, tem cara. Essa daí era, hein? Olha lá, correndo ali, ó. Foi uma pena que se capou. Ô, louco. E pegou, né, velho? Hã? Não pegou não, né? Não. Nossa, velho. Quem sabe cê pega ela lá. Ai, de novo. Pô, mano. Deu pra pegar ela aí? De novo? Ai, eu duas vezes já, cara. Ai, calma bem. Você tá um rei hoje, hein, Rafael. Pra perder. Lobó. Tá pegando, né? Deu pra ver ela. Não era muito grande, não. Era pequena? Era. Quem sabe o bicho já volta de novo. Né? Era uma ira seguida fora. Não era que cê pôr. Eu acho que ela tava só grudada na isca. Não tava? Eu acho que tava. Se ela não grudou. Aí depois, quando chegou aí, buf, soltou. É que ela volta. É mesmo. Bora lá. Aí, pessoal. Repelente dos Glebeiros. Coloquemos o... O Guilherme acendeu o farolete dele lá. E os mosquitos pararam de encher o saco. Ficaram tudo ali, ó. Ó. Agora vem pro meu aqui que eu acendi. Mas tá tudo ali, ó. Fica tudo ali quando a gente... Deixa aceso ali, ó. Deixa eu desligar o flash pra vocês verem aqui. Pera aí. Ó. Agora vocês vão ver tudo lá, ó. Ó o tanto que vai pra lá. Dá uma olhada, ó. Tem que limiar no mínimo da luz, ó. Aí eles vêm menos da gente, né, Guilherme? Vem menos. Olha o tanto que tem. Olha só. É repelente dos Glebeiros. Peço já o seu. Gente, dá só uma olhada que tá cheio nas costas do Rafael. E tem, hein, Rafael. Olha. Até nas pernas dele tem. É doida. Será que eles não estão comendo tua camiseta, não? Não tem nada. Olha aí. Mordendo. Não, ele morda. Pô, mas tá cheio, hein, bicho. Olha o tanto. Esse cara é doido, mano. Tá, bicho. Se eu pegar mais astraíso, bicho é. Tchau. Tchau. Tchau.